Música E vai sentar o padrão, segurar sua filha, e ela desceu Repasão, vamos ser vencedor Repasão, vamos ser vencedor Aplausos 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 E aí 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 Liberando a passagem por favor Por favor Tem crianças Ali por favor, liberando a passagem Por favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí